Pulse Até o coração Caralho, ele tem que estar logo aqui, merda dos ogres meu, foda-se Caralho 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 Olha, agora já começou esta merda, se que é? O que é que começou? Estás vendo o balanço? Não, é para ver. É? Estava aqui no... Estava aqui a aproveitar já para fazer o... A cena dos mili. Vou fazer não sei quantos mili com árvores. Puxa gays, não é? Ainda por cima é por um equipamento certo. Merda, a granada de Solar, Milidark... Os gays nem podem meter o equipamento e ir fazer tudo ao mesmo tempo. Esses gays não podem defender também. Ah, que lugar é que não consegue fazer não. Eu estou a fim de dar mili, Jesus. Cheguei lá para a cena. E estás a morrer. Estás fora da bolha. Sei que eu estava a fazer lá fora. Ah, e depois vão lá secar qualquer momento. Ou lá naquela cena da raid, ou o que é que é? Distribui o que faltava lá. Ah, ali também deu. Ten basa lá fora fora novamente e vai roubar. Estou funcionando nessa chega. Será porque eu soufor a diagonal à côté? Estou funcionando. Estou funcionando com medo, né? Estou sessionando com além dos miliérşivemos, E Multip делать. Ouем então Cisca... Estou funcionando com três mili. liegt o mapa que está focusing em um. Não existe mais um pra inconsciente mesmo aqui. Ele, ele é muito 토�ra Investing legal para breeds pesar de tre कira delos, Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? o que é? eu vou salvar ome o choc ome 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 oi ome ome ae Olha quem é esse gajo meu foco? Pover Olha esse o... o Zmeizy Eu vou mandar o milinho e meter o Safran do Lugão nas costas Vamos lá. 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 Um prazer. Mas como é que eu sei que este é merda? . . . Ok, fragmento. O que, fragmento? Eu vou dar posh meu teu grão. Eu vou dar posh meu teu grão. Eu vou dar posh meu teu grão. Eu vou dar posh meu grão. Eu vou dar posh meu grão. Eu vou dar posh meu grão. O que é que se passa ai? O que se passa? O que é que se passa ai? 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 Ah, está aqui! Nuno? Oi? Estou a comprar o playstation, Nuno? É? Que é uma merda, já tenho que ir outra vez à puta da loja, pera-lhe. Mandei massagem para este gajo, a ver se aparece alguma digital, mas vou buscar alguém. A memória é uma semana. O que foi? Tudo bem, guardiã. Os cabalos estão decididos para procurar algo ruim, e eles estão começando a começar. Vocês vão precisar de um estudo para abrir a ruptura. Música E as vezes os gaios aqui também dizem que é um X-Tempo e até as vezes chega antes. Paguei-me quase 15€ para deixarem aqui em casa. Devo estar a ir, eu não sei para onde e pescá-la. Não é muito longe, mas outra vez recebi uma encomenda. Por 20€? 15€. Andei aí à procura com não sei quantos vídeos. Quer dizer, eu tenho tantos postos de correios aqui perto de mim. Para ir quase 10 minutos de caminho é que estava lá. E aí 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 Eu tenho que ir a Eu tenho que ir aall e aí Eu tenho que ir a loja E aí 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 acho que é isso que eu vou fazer até vou acabar isto, vou à ginásio e vou lá à loja, foda-se é porque isto é em coroas mais ou menos é 600 euros 599 mais ou menos coisa mais 15 de envio 6139 coroas 5 mil coroas é oferecido pela Canson só pago só pago 100 euros por ela o resto é oferecido pela Canson mas a Canson não tinha oferecido uma roupa a semana passada e com menos pago está agora vamos lá ver se ela chega a funcionar e a devia ter feito seguro e com menos pago está agora vamos lá ver se ela chega a funcionar vale a pena não, seguro acho que vale a pena para quê? o seguro da playstation tens a garantia? ah mas isso é garantia é dar do aero soft do aero 100 agora de se levar uma mocada imagina que eu perco um jogo de uma vicarada mas é problema que eu mesmo tenho que ser seguro ninguém está a abertura está comprado agora falta recebê-la a menina vai demorar muito tempo a menina vai demorar muito tempo hoje é que é sexta né? quinta hoje é quinta sei se durante a semana que vem ou outro cara me arranja aquilo pela candonga ou tenho que esperar ainda uns meses valente é que aqui também é fudido para a região os gays estão a dar lá para setembro aqui também aqui também estava sendo tudo escutado de vez em lembras-te daquela vez que eu vi que estava disponível só que estava a um preço para aí quase mil euros mil euros não dez mil euros ou uma merda qualquer foda-se já estava um preço assim um preço esquisito de uma caraças eu perguntei aos gays mas está disponível está com esse preço o que é que se passa aí? é assim? posso comprar assim? não não isto é tipo um sorteio as pessoas ganharam o sorteio têm um código fazem a compra introduzem o código e aquilo vai ao preço normal também sem o código nem conseguias comprar nem pelo preço que estava foda-se para o caralho hoje de manhã foi como eu estava a dizer recebo a notificação do preço recebo a notificação do preço está disponível vou tentar ver e com esse comprar nada já acabou já acabou disseram que tiveram medo de me ter de informar porque depois havia gente ou havia não sei o que a comprar várias e nenhuma coisa e tal mas o problema é esse é que agora eu por exemplo eu vou lá à loja tenho que pagar 50 paus outra vez para para reservar mas esse não é tu deveres não? ou desconta? se eu comprar lá a coisa eles descontam por exemplo tu vai lá duas ou três vezes é tipo uma entrada vai vais lá três vezes pagas 150 euros desconta depois vou lá três vezes não preciso de ir lá três vezes pagar 50 eu vou uma vez e faço reserva não porque aquilo na altura não era preciso pagar agora é que já agora é que é exatamente e depois agora aquela loja mudou de dono na Game Mania tem foi um gajo que é o marido de uma amiga de coisas ficou com a reserva em duas lojas porque aquilo passou deixou de ser Game Mania mas os donos ficaram mesmo e Game Mania é uma é um franchising tens Game Mania aqui pela Holanda toda aqui também aqui também tinha e uma loja aqui perto não muito longe daqui até do centro e tudo eu costumava passar por lá para ver assim se havia alguma novidade ou alguma merda fecharam aquela merda a abrir uma loja de gomas depois entretanto vi uma notícia qualquer ou assim tipo Game Mania tipo mudaram os donos ou mudaram o quê e o franchising uma merda qualquer agora é uma loja de gomas os gajos aqui Delmond ficaram com uma loja também de jogos na mesma só que agora é deles estás a ver? e eles ficaram com o pessoal que tinha feito a encomenda eles ativaram as encomendas mas aqui também então o vizinho dela ah eu tenho aquela cena da coisa quando tenho duas playstations eu deixo de ficar aquilo quando chegar numa loja ao teléfono vou eu buscar uma e se chegar a outra vais tu buscar a outra e pronto foda é então que até agora ainda nada foda quero ir lá fazer a reserva só que não dava por causa da corona tava as lojas fechadas tava um caralho online não dava para fazer a reserva já estou contente agora para a semana e agora a cena é que se eu faço a reserva ali depois o outro gajo o amigo dele manda vir uma estás a perceber? não ficas com duas e vendes aí um zequinha qualquer não fico com duas não é isso estás a ver depois o gajo quer vender a ti não eu não quero depois sou obrigado a ter que vender a outra ou qualquer merda porque senão estou a perder mais 50 paus então mas eu vendo e vendes mais caro aí é um holandês porf que queira queira comprar só que na altura que elas chegarem lá para setembro já toda a gente tem não sei quem é que vai embora pagar mais dinheiro ah pois estava lá para setembro tu estás ainda nos Battlegrounds não é? estou até agora que eu vou já estou no bolso